Desenvolvido pela Motorsport Games e 704 Games, Nascar Heat 5 chega aos consoles exatamente 10 meses após o lançamento de Nascar Heat 4. E se você está se perguntando o porquê de lançar um jogo novo em um período tão curto comparado ao seu antecessor, a gente vai te explicar. Nascar 4 chegou quase no final de 2019, já o Nascar 5 chega no meio do ano de 2020. E se você, assim como eu, é um fã da Nascar, vai achar que o conteúdo poderia ter sido oferecido como um DLC para Nascar Heat 4. Quando você entra em um ciclo de atualizações anuais de jogos esportivos oficiais como FIFA e outros, antes de mais nada, espera-se nada de problemas ou pioras. É inevitável deixar de comparar, mas Nascar Heat 5 parece muito com Nascar Heat 4, desde os gráficos, a interface do usuário e a física. E a menos que você saiba que está jogando um novo jogo, você pode facilmente confundi-lo com seu antecessor. Mas tudo bem, porque se você é um fã de Nascar, este é sem dúvida o jogo mais completo e envolvente já lançado. Heat 5 inclui 34 circuitos oficiais, cobrindo locais do mundo real como Daytona, Indianapolis, Bristol, bem como percursos de estrada, bem como percursos de estrada e percursos de terra. Existem também 5 pistas de terra fáceis de correr. Todos os circuitos licenciados parecem fantásticos, e para se ter ideia, até as rachaduras do asfalto em pistas como Atlanta tiveram seus detalhes capturados do mundo real. Nascar Heat 5 é um jogo muito bonito, e embora os gráficos sejam prejudicados no modo de desempenho, que tem o FPS dropado de forma absurda, ainda é agradável de olhar. Existem algumas arestas, mas no geral, é um bom trabalho bem executado, como a animação nos pitstops, quando sua equipe está correndo ao redor do carro, trocando os pneus. Agora, muito do que você encontra no jogo foi herdado do Heat 4. O modo carreira continua longo e imersivo, exigindo começar sua vida profissional nas pistas de terra, para quem sabe um dia se tornar um campeão da Nascar Cup Series. Jogar Nascar Heat 5 com volante é uma experiência à parte, e é como a gente jogou na análise. Apesar de testar brevemente o jogo com controle para ter certeza que é tão bom quanto seu antecessor, a física de Heat 5 é muito boa, e em muitos aspectos, os carros se comportam como você espera. Se você estiver com uma configuração muito dura, sofrerá com o carro, e deverá tirar o pé onde não deveria. Agora, poderia ter sido apenas um DLC para Nascar Heat 4? Essas familiaridades com o que está faltando é repetida ao longo de Nascar Heat 5, de maneiras boas e ruins, claro. É uma atualização anual, e esperar muito seria tolice, mas esse jogo realmente se parece com o Nascar Heat 4. No bom sentido, nada piorou, e os fãs de longa data serão capazes de mergulhar de cabeça e se divertir. A falta de um modo de 60 fps, mesmo no Xbox One X, incomoda. Não sou um desenvolvedor de jogos, não sou inteligente o suficiente para saber como essas coisas podem acontecer, mas sei que o modo 60 fps pode ser um trabalho árduo. Nascar Heat 5 tem um ritmo incrivelmente rápido e cheio de ação, e em comparação com os tipos de taxa de quadros que você tem na versão de PC, o console parece meio lento. Devemos dizer que a desenvolvedora fez um ótimo trabalho em mitigar a baixa taxa de quadro com outras táticas, como uma boa dose de desfoque de movimento que ainda cria aquela sensação de velocidade. Mas você pode não escapar do fato de que não há um modo de 60 fps. E isso é decepcionante. Essa foi mais uma análise na Central Xbox. Se você curtiu, deixe o seu like, o seu favorito. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite esse momento para se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. 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 Fui.